O ano de 1774 marcou profundamente a história dos Estados Unidos da América. Foi neste glorioso ano que começaram as insurreições que terminariam na independência dos Estados Unidos. Foi justamente no dia 28 de agosto de 1774 que veio ao mundo Elizabeth Anna Bailey, filha do ilustríssimo Dr. Bailey, médico de fama internacional. Seu avô materno era pastor da Igreja Episcopal de Nova York e foi nesta igreja que Elizabeth foi batizada. Elizabeth era uma menina feliz, fiel observante dos preceitos ensinados pelo seu avô pastor. Tudo corria da melhor forma possível, seu pai, sempre muito ocupado com sua profissão, dava pouca atenção à filha e até mesmo à esposa. O bem mais precioso de Elizabeth foi lhe tirado pouco depois que completou três anos. Sua mãe faleceu repentinamente, seus dias felizes e ensolarados tornaram-se tristes e acinzentados. Doutor Bailey, muito jovem, contraiu segundas núpcias, a madrasta sempre demonstrou que não lhe queria muito bem. A menina sentia-se abandonada, apesar dos esforços de seu pai em tentar suprir a falta da mamãe. Sozinha e sentindo-se infeliz, Elizabeth Anna buscou nas Sagradas Escrituras o consolo tão desejado. Abriu-se aos valores espirituais e às leituras religiosas. Aos 20 anos, Elizabeth viu-se apaixonada pelo bem-sucedido comerciante William Setton. Casaram-se e dessa união nasceram dois meninos e duas meninas. A vida corre tranquila para o Setton até que os negócios da família foram atingidos por uma violenta crise financeira. Perderam tudo, bens móveis e imóveis, as dívidas se amontoavam e, como consequência, o Sr. William Setton adoeceu gravemente e estava com tuberculose. Foi nesse tempo de contratempos que os Setton receberam um convite providencial dos italianos Felici e com eles partem para a Itália em busca de dias melhores e da saúde do Sr. Setton. Poucos dias depois de chegar a Litorno, Itália, William Setton veio a falecer. Viúva e com quatro filhos, Elizabeth ergue a cabeça e com uma fé inabalável decide permanecer na casa dos italianos. O testemunho de fé daquela família italiana foi, aos poucos, transformando os sentimentos de Dona Elizabeth. Tudo parecia correr bem, sem grandes novidades, mas foi nesses dias que recebeu a notícia do falecimento de seu pai, Dr. Bailey. Pouco a pouco o catolicismo vai atraindo e cativando o coração de Elizabeth. Sentia-se atraída pelos sacramentos da reconciliação e principalmente da Eucaristia. Por mais algum tempo e depois de muita oração foi tomada pela alegria de se declarar católica, onde junto com seus quatro filhos iniciou essa nova trajetória em suas vidas. Elizabeth, depois de uma longa estádia na Itália, retornou aos Estados Unidos e lá revelou sua intenção de tornar-se católica juntamente com seus filhos. Muitos de seus familiares e amigos ficaram chocados e deram-lhe as costas e começam a desprezá-los. Logo após o recebimento dos sacramentos, a família Seton sentiu-se imensamente feliz e revigorada na fé. Nesse tempo a senhora Seton estava com 29 anos e um novo vigor tomou conta do seu coração, era o Espírito Santo que suscitava seus desejos em seu coração, ela sentia-se chamada a doar toda sua vida e foi nesse período que iniciou sua caminhada para ser freira. Por aquele tempo as crianças católicas não tinham acesso às escolas e na maioria das vezes eram obrigadas a mudar de religião. Seria preciso urgentemente a criação de escolas paroquiais para atender aos irmãos e filhos dos irmãos na fé. Assim, auxiliada por outras jovens generosas, deu início às primeiras escolas católicas paroquiais. As escolas paroquiais foram sendo criadas em todas as cidades e assim todas as crianças e adolescentes teriam direito à educação gratuita e sem distinção de credo. Com Dona Elizabeth surge uma nova instituição religiosa, as Irmãs de São José, que hoje são mais de 10 mil a serviço da educação cristã. Irmã Elizabeth foi sempre incansável e zelosa no trato com todos. Seu olhar brilhante e seu sorriso farto marcavam sua existência. Era também um tudo para todos. Com apenas 47 anos e cheia da graça divina, tomando em suas mãos o santo terço, companheiro inseparável de sua caminhada, sentiu-se enfraquecida fisicamente e pouco a pouco foi percebendo que sua vida está no fim. Uniu-se em oração com todas as irmãs e também com seus filhos, por algumas horas permanecem assim. Em seus últimos momentos pronunciou os sagrados nomes de Jesus, Maria e José, e logo depois recebeu os santos sacramentos e, reconciliada com Deus e os irmãos, entregou sua alma ao Senhor. Seu exemplo e seu testemunho atravessam gerações e engrandecem seus descendentes. Foi no ano de 1975 que o então Papa Paulo VI declarou Santa Elizabeth Annabelle e Seton a primeira santa dos Estados Unidos. Que o testemunho desta leiga nos inspire. Que Deus te abençoe.